Música Ok, muito boa noite, caro amigo Telenauta da sua TV Diário do Sertão, sou Caliel Conrado. É um prazer imenso poder contar com vocês, amigos Telenautas, a partir de agora com mais um programa Portal da Ascensão. O programa Portal da Ascensão tem o objetivo de fazer com que cada um de vocês tome consciência do despertar espiritual, independente de sua religião ou de qual caminho espiritual que você esteja seguindo. Nós queremos simplesmente fazer com que cada um de nós possamos adentrar no campo da consciência cósmica, da consciência espiritual. Nós queremos ao mesmo tempo ajudar vocês trazendo os meios e mecanismos e técnicas para que possamos nos desvincular de todas as tradições e dogmas que já não servem mais para a nossa existência e para o nosso caminhar. Queremos nos livrar da bagagem em excesso e vivermos de acordo com as leis espirituais e voltadas para a nossa divina presença. Eu sou a nossa mente superior, a nossa centelha divina, a chama de Deus que habita dentro de cada um de nós. Do pequeno ser ao ser mais elevado, mais iluminado, essa centelha, essa chama brilha dentro de cada um de nós. O nosso objetivo é fazer com que essa chama aflore, desperte novamente, a que possamos tomar consciência daquilo que nós já sabemos. Mas por algum motivo, pelas questões materiais, pelas questões desse mundo tridimensional, acabamos esquecendo. Estamos adormecidos nesse mundo, mas nós iremos despertar. Nós somos deuses e deusas, só esquecemos disso. Mas nós iremos contar com a força e o apoio de todos vocês, nesse programa ousado, nesse programa que visa chamar e despertar e unir todos aqueles que entendem esse chamado e querem fazer desse mundo um mundo melhor e um mundo mais espiritualizado. Sejam bem-vindos ao Portal da Ascensão. Fazer cursos, ir a igrejas, templos, espaços de meditação, seguir mestres badalados, famosos, meditar, percorrer o caminho de Santiago, subir montes, ter aparência de sábio, ser chamado de guru, fazer tudo o que lhe ensinam, pode até ensinar. Mas se a sua busca estiver fixada em apenas iluminar-se, então somente subir de nível na espiritualidade, saiba, não irá a lugar nenhum. Se transformará em presunçoso ou amargurado. Quem quer espiritualizar-se, saber mais o que sabe, conhecer mistérios, aprofundar-se em consciência, expandir-se, dilatar-se, ser sábio, que pare de correr atrás de todos os movimentos, seduzir-se por todos os grupos, encantar-se, por qualquer ideia que pareça nova, bem articulada ou filosoficamente bem construída, que seja, mas que não edifique sua condição humana em simplicidade, em consciência, na percepção de que tudo o que realmente precisamos está na vida, está em nós. E sobretudo faz mal seguir qualquer caminho que não nos melhore na prática do amor. Não crie vínculos, não pacifique, não humanize. Aquiete-se. Pare de correr atrás de tudo, aquiete-se. Tudo pode ser bom. Tudo pode ser uma ferramenta. Inclua meus textos, livros, vídeos, encontros e de outros que o fazem de bom grado e coração. Tudo pode ajudar. Mas nada disso pode despertar por si só a consciência do amor na plenitude. Porque essa acontece na vida, nas escolhas cotidianas, nas respostas às demandas que todos os dias, o tempo todo, sutilmente, silenciosamente muitas vezes, absolutamente a cada instante, aparecem em nosso caminho. Tudo pode ser bom, se for apenas apontamento, se for por um tempo, se não criar dependência, nem sentimento de superioridade, nem ilusões sobre um possível confinamento da verdade. Nada tem esse poder. Nada detém a verdade toda. Nada, nem ninguém, é absoluto. Somos todos relativos e, consequentemente, relativas são nossas filosofias. As filosofias e produções. Quando percebo, posso me alimentar do que quer que seja. Mas isso não substitui a consciência de que, na vida, tudo fala. Que os maiores mestres geralmente nem sabem que são e fogem de qualquer rótulo. Não aceitam títulos. Não buscam prestígio, pois sabem que os grandes só o são pela via da consciência dos próprios limites. da própria relatividade, pela disponibilidade de servir. As grandes lições, as respostas, os sinais que tanto procuramos, estão espalhados pela terra. Em bichos, nas plantas, nas crianças, no bem e no mal, no dia e na noite, nas pedras, no céu, nas dúvidas, nos espaços, no vazio, injetados em nossas almas, presente nos caminhos que, distraídos, percorremos, sem notar que tudo já é, já mora em nós, já é real para quem desistiu de projetar lá fora. E simplesmente percebe, reconhecendo em si mesmo, na vida e no próximo, pontuações de iluminação, fragmentos de verdade, experiências que nos ensinam a amar. No fim das contas, isso é tudo o que importa. Ok, muito bem, está aí o nosso Flávio Siqueira, que gentilmente nos cede o seu vídeo, com essas mensagens super positivas. Para os amigos selenautas que estão acessando agora, esse é o Portal da Ascensão, é o nosso programa que trata do despertar da nova consciência espiritual. O nosso primeiro programa, ele se iniciou no finalzinho do ano passado, em dezembro, que foi, na verdade, o nosso programa piloto, que acabou indo ao ar. E nós estamos reestruturando e voltando agora, nesse mês de janeiro, com esse compromisso, sempre nas primeiras sextas-feiras e últimas sextas-feiras de cada mês, nós trazermos ao ar, aqui pela TV Diário, esse programa, o Portal da Ascensão, que conta com a minha apresentação, com a Leal Conrado, e também com a colaboração de muitos amigos, inclusive da Lilian Ferlin, ela que é ufóloga, etaróloga, é contactada de São Paulo, vai estar com a gente daqui a pouquinho, vai falar o que é ser uma pessoa contactada, o que é ser contactada. Também temos uma participação e colaboração do nosso querido Luiz Fernando, lá de Curitiba, que ele vai estar com a gente, falando sobre o despertar espiritual. Alguém já escutou muito falar despertar espiritual, mas o que é o despertar espiritual? E daqui a pouquinho o Luiz Fernando vai trazer, vai explicar o que é esse processo, e também vai trazer meditação, que é algo extremamente fundamental para que a gente possa acalmar a nossa mente, acalmar as nossas emoções, assim que a gente possa ouvir a nossa centeira divina, a nossa divina presença, eu sou, e manter contato com a fonte criadora de todo o universo, como dizem, o arquiteto do universo, ou então o nosso Deus, como é mais conhecido pelas tradições aqui nesse mundo tridimensional. Além disso, nós temos o Oluo Ifaole Aorini, que vai trazer informações, ele que é o Luo do culto afro, ele que também é graduado em administração, é graduando em filosofia. Nós teremos também a participação do Hilary Antonick, ele também é de São Paulo, cineastra e palestrante motivacional. Nós temos também a participação da Maria Pereda, ela que é cientista e escritora. Nós teremos também a Cristiane, que é angelóloga, escritora e educadora, que vai estar participando com a gente. Enfim, tem muita gente que vai estar participando periodicamente, trazendo sempre a sua mensagem e algum ensinamento importante para que possamos juntos caminhar para esse despertar espiritual. E o despertar espiritual começou. Nós vamos começar já com a nossa querida Liliana Ferling, que eu tenho um carinho imenso para essa figura extraordinária. Como eu acabei de falando, ela é ufóloga, ela também é taróloga e ela tem uma história de vida muito interessante. Inclusive, foi ela que inaugurou o nosso programa em dezembro e a gente tem a cadeira cativa dela aqui. Ela sempre está conversando. E hoje escolhemos o tema, contactada. Ela vai falar justamente o que é esse contactada. Liliana Ferling, tudo bem, minha querida? Boa noite, seja mais uma vez bem-vinda ao programa Portal da Ascensão aqui na TV Diário do Sertão. Para quem está acessando a gente de outros países e de outros estados, a TV Diário do Sertão é da cidade de Cajazeiras, interior aqui do estado da Paraíba. Tá certo? Temos aí, quando você abre a página, tem uns passos embaixo para você colocar a sua mensagem, trazer o seu depoimento. Fique à vontade que daqui a pouquinho eu vou registrar a sua mensagem. Liliana, agora sim. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Portal da Ascensão. Boa noite, Ricardo. Tempo de telefone. Ok, produção? Caiu a ligação? Vamos tentar manter contato com a Liliana. A gente está conseguindo uma... Nós sabemos que as operadoras de celular é muito difícil. A gente conseguiu um contato com esse pessoal, mas vamos remanter esse contato com a Liliana para que a gente possa colocar ela no ar e falar sobre o tema principal do nosso programa, que é contactada. O que é ser uma pessoa contactada? Qualquer pessoa pode ser contactada? Tem que pertencer a alguma religião? Tem algum ritual para isso? Enfim, daqui a pouco a gente vai desvendar esse mistério que muitas pessoas olham com olhar de desconfiança. Enfim, nosso programa, quando foi ao ar a primeira vez, algumas pessoas... Não é um programa religioso, é um programa que vai ensinar magias. Não, nosso programa não tem esse intuito. Como eu falei no início, nosso programa é um do despertar da nova consciência. Independente de sua religião, o que nós queremos é fazer com que cada um possa acreditar no seu próprio potencial. Nós não precisamos de deuses, e de gurus, e de ninguém nos orientando. Tudo o que você precisa, tudo o que você quer, as respostas que você tem, a paz que você precisa, tudo está dentro de cada um de vocês. Tenham certeza disso. E com o passar dos programas, vocês vão entender exatamente o que a gente está querendo dizer. Pode estar um pouco confuso hoje, mas eu convido a você a estar sempre acompanhando o nosso programa para que vocês possam entender. Eu tenho certeza que lá no fundo, vocês vão se sentir tocados por essa mensagem que todos nós iremos trazer no nosso programa Portal da Ascensão. Agora sim, vamos manter contato com a Liliana Ferland. Boa noite, Liliana. Tudo bem com você? Boa noite. Muito feliz em estar participando do seu programa de novo. Muito bem. Liliana, a gente, talvez para a ligação possa cair, a questão das operadoras não são muito boas nesse país, enfim. Mas, Liliana, nós no último programa de dezembro, nós conversamos sobre diversos temas. E hoje nós queremos saber, inclusive foi um dos pontos que você tocou em dezembro, que chama-se as pessoas que são contactadas. O que seria uma pessoa contactada, Liliana Ferland? Vamos partir do princípio que todos nós somos energia. Não somos tentados a desviar. Nós temos um campo genético. As pessoas contactadas, elas são sensíveis. São pessoas sensíveis não só emocionalmente. Elas são sensíveis às energias que estão em volta delas. Então, geralmente, existem vários sintomas. Só que eu vou facilitar com alguns, né? Para o que a pessoa sente saudade de uma família distante, sente o coração pulsando, sabe? Sobre o local. Quando vai dormir, geralmente tem pessoas estranhas, diferentes, né? Sempre tem presenças, tipo, que vigiam elas, tem essas percepções. São pessoas também com características, que elas trazem dentro delas uma cifra de que elas sabem muitas coisas sem ter estudado. Mas elas entendem muito bem de coisas que ela nunca estudou. Outra coisa, são pessoas também que geralmente sonham voando, volitando, que a gente fala, né? Tem projeção, projeção de trite, com nem muitas pessoas, que geralmente muitas pessoas nem se lembram do sonho, né? São pessoas, geralmente, que vêm nos piscando, só que elas nunca se dão conta que elas são contratadas. Mais para frente, elas vão começando, que seria, para o nosso momento final, a despertar para essa sintonia, a sintonia quântica, que vem pelo... ...questão da ligação. A gente vai por um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, vai tentar solucionar esse problema para voltar a trazer a Liliana de volta aqui no programa, tá certo? Vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. TV Diário do Sertão, De Souza para o Mundo TV Diário do Sertão De Souza para o Mundo Agora sim, de volta com o seu programa, Portal da Ascensão. Nós sabemos que, muitas vezes, quando nós queremos fazer um trabalho da luz, um trabalho de ascensão, as pessoas que querem fazer isso sofrem muitas perseguições e interferências. Os amigos telenautas podem até achar que a nossa realidade é simplesmente isso que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode cheirar, mas existem muitas forças invisíveis operando a favor da humanidade e também contra a humanidade. E nós somos cientes disso. Mas, quando nós temos o nosso dever, a certeza do nosso dever, quando nós nos sentimos em harmonia com a nossa divina presença, eu sou, com os seres de luz, a gente se sente reforçado e, entre aspas, armados para enfrentar essa grande batalha, essa grande luta. Mas nós vamos insistir, 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 insistir. E vocês podem ter certeza que eu não vou desistir fácil. Vamos voltar com Liliana Ferling, direto de São Paulo, que nos abençoe agora para que não caia mais a alegação, não é, Liliana? Boa noite. Isso mesmo, Calião. Não vai cair mais, não, se Deus quiser. Então, continuando, posso continuar? Vamos começar, porque ele começa de novo. A Liliana, pessoal, ela é ufóloga, ela é taróloga também, é de São Paulo, é uma pessoa contactada. Contactada? O que viria a ser isso, Conrado? Contactada? E essa primeira pergunta, Liliana, o que é uma pessoa contactada? Então, como eu estava falando, as pessoas têm um campo eletromagnético, muitas vezes elas não se dão conta que são contactadas logo do início, tá? Como nós estamos entrando agora nessa nova transição planetária, é bom as pessoas saberem do que acontece, como acontece, né? Então, elas geralmente olham para o céu, sentem uma saudade, se sentem como se tivesse... Tem aquela síndrome do estrangeiro, né? Que elas não são da Terra. Sentem uma saudade inexplicável de algum lugar que elas pertenciam, ou pertencem, né? Só que elas estão aqui encarnadas, né? Então, geralmente, elas têm sintomas, e têm vários sintomas, né? Um deles seria em sonhos, volitando, sonhar com naves. Elas têm projeções conscientes, coisa que muitas pessoas não têm, têm dificuldade de lembrar dos sonhos, né? Geralmente, elas sonham com pessoas desconhecidas, ensinando elas coisas que elas não sabem. Elas sentem que tem dentro delas um livro de conhecimento, porque elas vão em qualquer tipo de palestra, e elas sentem que sabem, mas sem nunca ter estudado. Outra coisa, elas começam a perceber que elas têm um sentido maior de tudo em volta delas, e elas passam a se questionarem muito. Geralmente, elas se questionam tudo, e questionam o sistema. Então, porque elas não se sentem, como que eu vou falar, acomodadas naquilo. Elas sentem que tem muito mais. Não é somente isso que nós vivemos, porque a gente vive num padrão de um sistema que você tem que seguir, né? E, geralmente, as pessoas contactadas, elas não seguem nada, elas seguem o coração delas. Então, esses são alguns sintomas, tá? Tem outros que elas podem ver luzes dentro, escocando dentro de casa. Escutam pessoas ensinando elas, e elas seguem a intuição. Então, muitas vezes isso era dado como pessoas doidas da cabeça, né? Mas essas pessoas contactadas, elas já sabem. Elas sentem, mesmo que por intuição, que elas têm essa capacidade que existe, sim, um plano maior, que está se comunicando com ela. E elas seguem essa intuição. E isso é muito bom, porque ela começa a se despertar pra nossa chamada evolução, né? Espiritual. Evolução em questão de se contactar com esses seres que estão em volta de nós, que estão aqui pra nos ajudar. Então, eles não podem interferir diretamente com a gente. Então, eles dão dicas pra nós. Então, os contactados começam a procurar, então, uma busca. Uma busca que eles nem sabem o que eles estão buscando, mas sentem que tem que buscar algo. Que algo eles vão descobrir. Então, seria mais ou menos isso, né? Pra não se estender, né? Certo. Liliana, é interessante que a gente sofreu esses problemas técnicos que não são de costume, mas surgiram, enfim. Só pra você entender, pra eu chegar aqui também, pra fazer o programa, surgiu muitos empecilhos. Só pra você entender, eu tinha marcado, feito tudo, tinha trago toda a planilha logo cedo aqui pra TV, tinha marcado chegar aqui seis horas em ponto, pra conversar com o pessoal, enfim. Surgiu diversos problemas do nada, pra acabar me atrasando, acabei ficando um pouco estressado, um pouco nervoso, cheguei aqui em cima da hora. Teve esse problemazinho, a gente fica nervoso, mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso. A gente sempre conversa à noite e diz, vai, tudo dá certo. Não tenha dúvida que a gente vai conseguir fazer esse trabalho, apesar de todas as dificuldades, obstáculos. Mas a luz jamais irá vencer as trevas. Eu sou convincente disso. Liliana, tá, você trouxe aí os sintomas, digamos assim, as características dos contactados, mas qualquer pessoa, ela pode ser uma pessoa contactada ou tem que ser escolhida. Existe mais contactados do sexo masculino ou feminino? Existe mais contactados do sexo masculino ou feminino? Tudo é questão de frequência e de sintonia, tá? Qualquer pessoa pode ser contactada, não existe sexo masculino ou feminino, não existe isso. Não existe grau de escolaridade, não existe nada disso. A pessoa simplesmente, ela já está, ela já vem, porque ela já é uma contactada, só que ela vem despertando aos pouquinhos aqui na Terra. Eu acredito, porque eu vou falar por mim, né, porque eu não sei toda a verdade. Eu sou uma pesquisadora de mim mesma, então eu não tenho toda a verdade absoluta, ninguém tem, né? Mas eu acredito que não são todas as pessoas que são contactadas. Mas isso não quer dizer que essas pessoas são privilegiadas, não. Elas estão aqui, pra mim, cumprindo alguma coisa ou vieram aqui pra despertar outras pessoas pra isso, entendeu? Porque vem muitas pessoas contactadas aqui que caem na Terra na terceira dimensão e acabam se desvirtuando também e acabam não se despertando e seguindo outros rumos. Então, eu acredito que é isso aí. Tudo bem, Liliana. A questão dos contactados, tem que pertencer a alguma religião, tem que seguir alguma espiritualidade pra adquirir, pra se tornar uma pessoa contactada? De forma nenhuma. É aquilo que eu te falei. É algo que já está nato dentro dela. É algo que já está implantado dentro do DNA dela. Então, simplesmente porque religião é colocada pelo homem aqui na Terra. Então, nós seguimos o nosso coração, o que tem dentro de nós, no nosso DNA. Então, você... Lógico, a gente já vem pra Terra e já segue alguma religião pelos nossos pais, né? Mas isso não quer dizer que lá na frente você não vai se questionar. Porque você vai acabar se questionando. Porque, infelizmente, as religiões, eles fazem parte do sistema. É um sistema de padrão. Então, você tem que seguir regras e normas, né? Então, os contactados, eles se questionam. Mas por que tem que ser assim ou assado? Porque eles já têm isso dentro deles. Eles têm que seguir, sim, a intuição deles. Isso se eles deixaram bem claro pra mim. E nós temos que sair fora desse sistema pra gente chegar a algum lugar em questão da evolução. Na verdade, as religiões podam muito isso nas pessoas porque elas acabam seguindo outras e não seguindo elas mesmas. Sendo que as pessoas, elas têm que seguir o coração delas, a intuição delas. Então, eu vou partir do princípio que Jesus falou uma coisa. E porque eu não tenho religião nenhuma, mas eu tenho Jesus como uma pessoa que falava coisas sensatas. Então, eu sigo ele. E ele falou isso. Nós temos um templo dentro de nós. E esse templo, ele é sagrado. E ele te fala a verdade. Nós temos a consciência que é dada por Deus e essa consciência nos fala a verdade quando a gente acerta e quando a gente erra. Então, nós temos que seguir a nossa intuição e o nosso coração. Lógico, se as pessoas acham que seguindo religiões vão levar a um conhecimento, tem problema. Mas isso não quer dizer que ela... É por isso que ela é uma contatada. Não tem nada a ver. Só que em questão de espiritualidade, tem tudo a ver. Independente de religião. Porque, na verdade, nós somos energia. E nós estamos falando em questões de dimensões. Não que os seres são espirituais. Não, eles são vivos. Só que nós estamos num plano de terceira dimensão e temos que trabalhar em questão da nossa espiritualidade, sim. Por quê? Porque é dentro do conhecimento. Nós temos que saber quem somos nós. Então, as religiões servem também para isso. para nos colocar conhecimentos. Mas não que muitas coisas dadas também pela religião, muitas coisas também não foram verdades, entendeu? Então, as pessoas estão buscando. E é isso que eles querem que a gente faça. Buscar por nós mesmos. Então, vamos em algum lugar? Vamos escutar uma pessoa? Vamos. Mas vamos filtrar o que é legal e o que não é. O que bate dentro de nós e o que não bate. Porque os contatados seguem a intuição, simplesmente. Eles sabem o que é verdade para eles. Muito bem. Liliana, a gente está com o tempo um pouco corrido hoje. Eu já quero agradecer a sua participação. Foram palavras de coração, palavras muito sábias. E você sabe que você tem cadeira cativa no nosso programa. E como última pergunta, em relação ao tema que nós selecionamos, que é os contactados, para ser um contactado? Você fala ser, você diz as características, como é o contato, mas entrar em contato com o quê? Com quem? Que seres são esses que mantêm contato com nós, que estamos aqui na terceira dimensão? São anjos? São santos? São deuses? São extraterrestres? Quem são esses seres, Lilian? E o que eles querem? Você falou uma coisa muito legal, porque os seres, muitas vezes, as pessoas que têm contato com o anjo, sim, têm contato com os elementais, fazem parte dessa dimensão também. É que as pessoas não sabem, mas nós temos um mundo paralelo, de várias dimensões. E seres são vários também. Só que assim, os seres, você pode ter o contato com eles de acordo com frequências. O que você me perguntou, você pode repetir? Que seres são esses que mantêm contato com nós que estamos numa terceira dimensão em transição para a quarta dimensão? Quem são esses seres? São anjos? São o eixo terrestres? São deuses? Quem são esses seres? E o que eles querem? Então, eles são de outras dimensões, de outros orbes, né? Que eles estão aqui, não é de hoje, tá? Eles já estão aqui desde que mundo é mundo. Eles já estão aqui. Só que eles estão aqui para nos ajudar a despertar, porque faz parte da evolução. São seres extraterrestres. Tem anjos também. Só que isso consta até na Bíblia, que era colocado como deuses. Eles não são deuses. Eles também acreditam em um Deus. Eles também têm questionamentos. Só que é assim. Na Bíblia, na verdade, as pessoas faziam contato com Deus, achando que era Deus, mas eram os extraterrestres. Então, eles são de várias orbes, de vários planetas, de várias raças, inclusive. Certo. Liliano, muito obrigado pela sua participação no programa Portal da Ascensão. Deixo o espaço aberto aí para as suas considerações finais. E lembrando que daqui a pouquinho a gente vai manter contato depois de um intervalo com o nosso querido Luiz Fernando, lá de Curitiba, que vai estar falando sobre o despertar espiritual, o que é o despertar espiritual e também uma meditação muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lilian, Ferlin, muito obrigado. Obrigada pela participação. Estou muito feliz, viu? E vai ter mais, se Deus quiser. Vamos colocando tudo isso aos pouquinhos, né? Legal, viu? Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite, Lilian. Obrigado pela sua participação. Graças a Deus, deu certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial. A gente perdeu alguns minutos no início do programa. A gente vai correr um pouquinho para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o Luiz Fernando que vai falar sobre o despertar espiritual e também com a meditação que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui na sua TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, De Souza para o Mundo Da nossa cidade Terra da cultura Que me deu saber Foi o Padre Rulim Que nos abençoou Cidade que ensinou Ao parar e baler É lindo ver o Cristo De braços abertos Porque faz tudo certo Nesta vida vence Estou muito feliz Falando a verdade Eu amo essa cidade Sou cajazeirense De volta com o seu programa Portal da Ascensão Pela sua TV Diário do Sertão Mandar um abraço especial Infelizmente meu celular Está na técnica Que é o aparelho Que a gente está usando Para fazer as ligações O contato E não deu para ver ainda O pessoal Que está deixando os recadinhos Aí na página Onde você abre A TV Diário do Sertão Mas desde já Eu quero agradecer Do fundo do coração A participação E o tempinho Que vocês estão tirando agora Para nos acompanhar E convide seus amigos Seus parentes O vizinho Convide todo mundo Para poder nos acompanhar Sempre nas primeiras Sextas-feiras E últimas Sextas-feiras De todo mês Como agora Fevereiro vai ser O carnaval logo Na primeira semana Sexta-feira A gente não vai ter Mas na segunda Sexta-feira De fevereiro A gente volta Com o programa E na última Sexta-feira também A gente vai estar Aqui nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Com o programa O portal da Ascensão Mas temos um outro projeto Que também é levar Para uma rádio Uma rádio que também Tem a sua conexão online Para que vocês possam Acompanhar em qualquer lugar Do país A gente está nesse projeto Se Deus quiser Vai dar tudo certo E a gente conversou Com a Lilian Ferling Agora vamos conversar Direto de Curitiba Com o nosso querido Luiz Fernando Ele que juntamente Com o Gabriel Fazem assim Um trabalho extraordinário No blog Semente das Estrelas E foi graças Ao blog Semente das Estrelas Que eu voltei Que eu tinha Saído um pouco Do caminho E voltei Ao caminho Assim De uma forma Muito interessante Muito 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 mágica Digamos assim E eu agradeço Muito assim Ao material Do Semente das Estrelas A atenção do Luiz E a atenção também Do nosso amigo Gabriel O Gabriel Que é aqui do Ceará Mas hoje está morando Lá no sul do país Ele Ele é formado Em ciência da computação Isso não me falha a memória E é um contactado A gente está tentando Aí marcar Uma data posterior Para que ele possa Participar conosco Mas enquanto Ele é muito ocupado Tem muitas ocupações Mas eu tenho certeza Que daqui a alguns meses Ele vai conseguir Abrir um pouquinho Da sua agenda Para ficar com a gente Aqui no portal também Da Ascensão Enquanto isso A gente vai conversar Com o nosso também Querido Luiz Fernando Ele que é arquiteto E é professor em meditação E a gente vai conversar Sobre o tema principal Do programa Que é o despertar Da nova consciência O despertar espiritual Luiz Fernando Muito boa noite Sua primeira vez Aqui no portal da Ascensão Prazer imenso Poder contar com a sua presença Aqui conosco Tudo bem Luiz? Boa noite Cariel Boa noite a todos os ouvintes Prazer é todo meu Receber esse convite Tão amável do Cariel E é um prazer muito grande estar aqui Para falar de um assunto Que eu amo Que todos nós No caminho da espiritualidade Gostamos muito Que é justamente o despertar Despertar espiritual Muito bem Se escuta muito Luiz Falar a questão Do despertar espiritual Mas antes de entrar no tema Eu gostaria que você Pudesse nos nortear Quem é o Luiz Fernando E como foi que surgiu Porque o Luiz Fernando é um jovem Ele deve ter uns 20 e poucos anos Como foi que Luiz Fernando Adentrou dentro desse conhecimento Adentrou dentro desse despertar Como aconteceu esse despertar Do Luiz Fernando E como é o trabalho seu E do Gabriel E de muitas sementes No blog Sementes das Estrelas Bem, eu tenho uma novidade Eu não sei dizer Quando eu comecei no caminho Porque desde que anos Eu me recordo E já Já teve um questionamento Eu me lembro Que quando eu tinha 8, 7, 9 anos Eu me vi ao quintal E perguntava O que tem de tudo De todas Da existência E com o tempo Eu na realidade Fui aumentando Esse questionamento E comecei a estudar Comecei a me interiorizar Buscar mais respostas Para esses meus questionamentos E a espiritualidade Tem sido Uma companheira Desde que eu me conheço Eu venho de uma família espírita E Para mim o espírito A reencarnação É uma coisa natural Eu lembro que uma vez Foram A minha casa Pessoas De uma religião Que eu não acredito Em reencarnação E eu muito pequeno Em meus 7 anos A mulher Falou Luiz O que você acha Que acontece Depois Da morte Ela queria Que eu respondesse Que não somos julgados Ou vamos para o céu Para o inferno Eu disse Ué Depois da morte A gente volta A gente reencarna E ela Olhou assim Assombrada Uma criança Falando isso E questionou Disse Não Não acontece Quando você Estuda a palavra Você vê que isso Não existe Então para mim A espiritualidade É uma constante Ela está sempre Esteve sempre na minha vida Está sempre Inclusive a base Minha base De vida Muito bem Hoje eu trabalho Com o Ariel E outras sementes Também No blog Sementes das Estrelas Também temos um grupo No Facebook Tem muitas pessoas Os sementes Acompanhando a gente hoje Agradeço A presença de todos E esse trabalho É um trabalho Para difundir As mensagens De luz As mensagens Dos nossos amigos Estraterrestres Dos nossos irmãos Estrelas Inclusive Esse era o assunto Anterior Com a Liliane E esse nosso trabalho Difundir as mensagens De abrir Um canal Há outros canais Também Que recebem Essas mensagens E compartilham Com as pessoas E nós também Compartilhamos o blog O meu trabalho No blog É justamente Com as meditações Com o esclarecimento De algumas questões Espirituais Conhecimento É E esse é um trabalho Assim que Nos dá muita alegria Muita felicidade E pretendemos Continuar com ele Por muito tempo Muito bem Fernando A gente está com o tempo Hoje um pouco Rido Devido dos problemas Técnicos Que nós tivemos E eu já vou Passar a bola Para você Para você poder Falar sobre O tema principal Que é o despertar Espiritual O que é esse Despertar espiritual? Eu deixo com você Agora o espaço Luiz Para que você possa Explicar De forma detalhada A todos os amigos Telenautas Que estão acompanhando A gente Não só aqui na cidade Na Paraíba Como também em todo o Brasil E fora do Brasil Fique à vontade O espaço é seu Que você possa Dividir com a gente Esse seu conhecimento Extraordinário Que tem sobre o despertar Da nova consciência Despertar espiritual Fique à vontade Meu querido Bom, antes de começar O assunto Rapidamente Eu gostaria que Todo mundo que estivesse Me ouvindo Se possível Que respirasse Que fizesse Três respirações Lentas Profundas Para a gente E esses conhecimentos Conhecimento espiritual Ele é um conhecimento Que a gente adquire Com o coração A mente Realmente nos ajuda A compreender A entender Mas o conhecimento Mesmo Nós temos Com o nosso coração Não vou fazer A respiração Com você Justamente pelo tempo Mas você Que está me ouvindo Vai respirando Tranquilamente Enquanto Eu falo O que é Despertar espiritual Despertar espiritual O nome já diz É despertar Para o espírito Quando se diz Despertar espiritual Compreende-se Que a pessoa Que está passando Por esse processo Passa a entender Que o mundo A vida Não é apenas O que nós Vemos com os olhos físicos Tocamos com as mãos Dentro dela Alguma coisa A chama A chama Para o espírito E esse é um processo Muito bom Muito Feliz Quando acontece Com o espírito Porque significa Que o ciclo Encarnatório Começou Sua fim Começou A dar certo Digamos assim Sua conclusão E justamente Como é o nome Aqui do programa A ascensão É o caminho De ascensão Quando nós Saímos Da ilusão Do sonho Da matéria E acontece O nosso despertar Espiritual Despertar Para o espírito Para uma realidade Maior Significa justamente Que estamos Chegando mais perto Da ascensão O despertar espiritual Traz uma nova Consciência Que ele está despertando Ele já não se preocupa Tanto com as coisas Como estava dizendo A Lilian Materiais Materiais Preocupa-se sim Com o meio ambiente Que na realidade A natureza Ela é Uma lembrança Do nosso espírito Ela está mais Para um âmbito Espiritual Que material Mas ele passa O indivíduo Que está despertando Passa a dar mais Valor Para o sentimento Para a vida interior Ele passa a ser Mais introspectivo Ele passa a ser Mais observador Ele passa a enxergar O mundo De outra forma A calma interior Ele também aumenta Conforme ele vai percebendo Que o mundo material Não é tudo Que o espírito É muito mais Então ele se entrega A calma do espírito A tranquilidade O amor do espírito E muitas mudanças Acontecem Quando a gente está Despertando A primeira delas É que nós Nos tornamos mais Introspectivos Como eu já disse E passamos A não mais Não constar Tanto das atividades Externas A maioria das pessoas Isso tende A nos colocar Como um indivíduo estranho Na maioria Não é todos os salários Mas isso Na maioria das vezes Acontece Nos sentimos Diferentes Nos sentimos Com um pássaro Fora do ninho Com várias pessoas Que nos contaram Que falam Nossa, eu sou tão grato Por ter encontrado Mais pessoas Que me entendam Que me compreendem Por isso Quando a gente Desperta A gente passa A se ver De uma forma Diferente Do mundo Diferente Do que a maioria Das pessoas veem E como lidar Com isso Né Com essa mudança Essas mudanças Todas De uma forma Tranquila De aceitação E com amor Despertar espiritual Sem amor Não existe O amor O amor Pese naturalmente Naquele Que está Despertando Então ame Ame essas diferenças Ame essas mudanças Também pode acontecer Da pessoa ter Algumas questões físicas Pode acontecer Inclusive Da pessoa Ter uma mudança De emprego Cumprimento Em relacionamento Pessoas que somem Na vida De amizade Ou mesmo De um relacionamento Íntimo Isso é natural Natural porque Imagina que você Começa A serguer Né A pessoa Você está ali No campo Horizontal E de repente Verticalmente Você começa a subir Em vibração Em consciência Isso acontece Que O afastamento Das pessoas Umas das outras O que é natural E muitas pessoas Às vezes Me procuram E falam Eu gostaria tanto De despertar Espiritualmente Como isso acontece Como eu faço Para isso Despertar espiritual Ele acontece Gravalmente Conforme a nossa Consciência expande Eu gosto de chamar Despertar espiritual De expansão De consciência A mesma coisa No primeiro momento Seu coração te chama E você passa A ter um contato Maior com o seu interior Esse é o primeiro momento Do despertar A questionar A ver de outras formas As coisas Como eu disse E isso vai aumentando Conforme a sua sabedoria Interna aumenta O amor pela vida O contato com a vida A compreensão De certas questões Que antes Não faziam sentido E ele é assim Espontâneo O despertar espiritual Não pode ser causado Nós podemos convidá-lo Podemos convidar Despertar De acordo Com as práticas Espirituais Nossas De acordo Com o nosso comportamento Que venha ser justamente A meditação A leitura de bons livros Conversas Edificantes E um campo Aberto De amor Sem dúvida Estimular o nosso ser Ao amor Abre-se para isso Quando a gente estimula O nosso ser com amor Com a luz divina Que é justamente a meditação Que nós vamos fazer hoje Com a luz divina Esse despertar espiritual É estimulado É impulsionado Mas ele é espontâneo Nós não temos controle Sobre o despertar espiritual Não temos controle Sobre Os sentimentos divinos Que nascem em nós Com o passar do tempo Do despertar espiritual Isso é espontâneo A gente se abre para isso Nós ficamos abertos para isso E o despertar vai acontecendo naturalmente O que eu sempre digo É que não podemos ter pressa Pressa para despertar Porque a pressa é Antagônica Ao contrário do despertar O despertar traz calma Tranquilidade E é justamente nisso Que nós iremos nos focar Convidar o despertar Convidar os sentimentos divinos Meditar de uma forma aberta E ele gradualmente Vai acontecendo Expandindo nossa consciência Mostrando novas formas De ver a vida De sentir a vida Porque a vida Na realidade Ela é praticamente igual Para todos A forma de senti-la É que muito muda E o despertar espiritual Nos ajuda a sentir a vida De uma forma mais bela Mais elevada E é por isso que é tão bom Despertar espiritualmente E eu termino agora A minha explicação Ali E vamos passar para a meditação Então Certo Eu quero agradecer desde já A sua participação com o tema Foi muito esclarecedor Luiz E já que você falou Da questão da meditação A gente convida os amigos Que estão nos acompanhando Dos Telenautas Inclusive Eu dei uma fugidazine Para ver o painel E a gente está com Um acesso muito bom A gente está com pessoas De São Paulo De Goiânia Brasília Rio de Janeiro João Pessoa Capital da Paraíba Fortaleza Nós estamos com contato Também no pessoal Na França Não é isso, Zé Neto? França México Turquia Portugal A gente está com um acesso Muito bom Que eu acredito Que são brasileiros Que estão acompanhando a gente E também muita gente Do grupo Do grupo Semento das Estrelas Então assim Muito obrigado Pela colaboração De todos vocês Vocês podem acessar também Lá onde está www.diariodosertão.com.br Barra TV E pode deixar o seu recadinho Lá no espaçozinho Que a gente faz o registro Daqui a pouquinho Mas Mais uma vez Eu deixo o espaço aí Para que você Convido vocês agora A acompanharem A meditação Que vai ser ministrada agora Para o nosso querido Luiz Fernando Luiz, fique à vontade Bom, voltando aqui então Fico feliz Que há muitas pessoas Acompanhando O programa Sejam todos Muito bem-vindos Eu não sei Quantos de vocês Estão acostumados A meditar Por isso eu preparei Uma prática simples Hoje Para todo o público Então nesse momento Vamos fechar os olhos Vocês aí Que estão acompanhando Fechem seus olhos Procurem Estar com a coluna Reta Alinhada E relaxem Relaxem O corpo físico De vocês Respeitando A meditação É muito simples A base da meditação É uma postura confortável Eleta Para que a gente não durma E a respiração A respiração Nos traz Relaxamento Interiorização A respiração É uma atividade Natural Nossa Ela acontece Sem a nossa decisão Por isso que ela Nos leva tanto Para dentro Que nesse momento Respire Com seus olhos Fechados Coluna Alinhada Vai respirando Lentamente Sentindo O seu batimento Cardíaco Como o ar Infla Os pulmões Respire Comece a perceber O seu corpo físico Desde os pés Até a cabeça Perceba O seu sangue Circulando Sinta o seu interior Para sentir o interior Não há segredo Basta focar nele No começo Isso pode parecer Um pouco confuso Distante Como sentir o interior Sagrado Como está Comigo mesmo Mas com o tempo Com a prática De simplesmente Respirar De olhar Para dentro De prestar atenção A seus pensamentos Ao seu sentimento Sem julgar O seu interior Sagrado Vai ficar Intangível Palpado E deixe de ser Uma abstração Nesse momento Entregue-se A si mesmo Esteja consigo Eu irei pedir A proteção divina Dos seres de luz Amado Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Senhores do primeiro Raio Raio azul Envolvam Todos nós Estamos agora Reunidos Para gerar Uma igreja de luz Visualizem Vocês Que me escutam Que vocês estão Dentro De uma luz azul Muito brilhante Sintam-se Protegidos Nessa luz E vejam Também Uma luz Rosa No centro Do coração De vocês A aura De vocês Está azul De modo Que todos nós Estamos protegidos Veja que É uma luz Rosa No centro Do vento Perceba como Essa luz rosa Traz Tranquilidade Amor A você Conforme você Ancora Com a sua visualização Essa luz rosa No centro Do seu peito Gradualmente A sensação De amor Vai se expandindo Não tente forçar Isso é espontâneo O exercício Traz Esse belo sentimento Pode ser que Hoje você Que chegou aqui Não conhecia Essa luz rosa Do amor divino Talvez Para você Seja estranho Ainda Mas com o tempo Esse amor Irá transbordar Em você Veja que Veja que Há também Uma luz dourada No centro Da sua testa De modo Que agora Duas luzes Brilham Uma rosa No centro Do peito E uma dourada No centro Da testa E em sua aura Há uma linda luz azul Brilhante Que protege você A luz dourada A luz dourada É a luz da iluminação Da sabedoria E da expansão De consciência Nesse ponto Ela ajuda No despertar espiritual Amor E iluminação Despertar espiritual Abra-se para ele Sinta amor Sinta o amor Roda A paz dourada A luz dourada O centro Da sua testa Brilha Iluminando Todo o seu cérebro Abrindo espaço Para as informações Divinas A sabedoria Divina A expansão De consciência Deixe-se expandir Agora Veja-se grande Expandindo Indolente O seu corpo físico Ficando grande Maior Do que o seu ambiente O ambiente Em que você está Sinta que você Expandiu E você brilha Nessas três luzes A azul Que protege você A rosa No centro Do seu coração Te dá o amor E a dourada Que ilumina Sua consciência Traz sabedoria Claridade Entreve-se Sinta como Essa energia Atua Dentro do seu ser Perceba os efeitos Dela E vá respirando Profundamente Iluminando Todo o seu ser E eu desejo Que você permaneça Nesse estado De tranquilidade Que você venha Praticar mais vezes Essa meditação Remaneça com seus olhos Fechados Sentindo essa luz Visualizando Essa luz Enquanto eu agradeço A luz Que nos abençoou Agradecemos A proteção Da Cãe de Miguel Agradecemos Aos poderes Da luz rosa E da luz dourada Que todos os irmãos Da luz Presentes Neste lar Recebam agora Nossa gratidão Muito obrigada Divina Presença Do Sul Nos corações De carinha Novos Muito obrigado Aos palavras O carinha Atos Do Sul Oeme Quevasive Aiez A Amém. 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 Que também não adianta a gente lutar contra isso. O que a gente tem que fazer é acreditar nessa luz divina e fazer com que essa luz divina, essa centelha, ela flore cada vez mais. Porque não há escuridão que dure quando a luz chega. Esse é o grande propósito. Obrigado, Luiz. Um abração para o pessoal do Cimento das Estrelas. Um abraço carinhoso para o nosso querido Gabriel. E temos algumas pessoas que estavam com a gente. A Larissa Reis. Obrigado pelo carinho, Larissa. Professor Pita, parabéns pela entrevista. Ernesto Albuquerque, parabéns a todos vocês. Obrigado, Ernesto. Carla Segato, sou fã de carteirinha. Obrigado, Carla. Paulo Ricardo, quero parabenizar esse novo projeto. São algumas pessoas que a gente pegou o nome, não deu para pegar todo mundo, mas eu prometo no próximo programa a gente dar uma atenção melhor ao pessoal que está deixando o recado aí na página do Diário do Sertão, da TV Diário do Sertão. Nós já extrapolamos um pouco o horário. Quero agradecer a todos vocês. Na próxima sexta-feira não haverá programa, que é a primeira sexta-feira de fevereiro, mas na segunda sexta-feira de fevereiro, a gente vai estar aqui novamente, na sexta-feira, de sete até as oito horas da noite, com mais um programa Portal da Ascensão. Espero que todos vocês tenham gostado. Espero também contar com a presença de todos vocês no próximo programa. Acredite, a luz existe e ela está dentro de cada um de vocês. Que a luz despertar toque cada um de vocês. Luz e amor. Até lá. Tchau. 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 Tchau.